Bom dia senhoras e senhores, bom dia galera GT, bom dia quem não é GT, bom dia para os analistas aí que ficam só na mudinhos, caladinhos, podem aparecer os analistas que dão uma olhada aqui na minha análise para pegar uma bússola, bom dia os haters também né, sem os haters, o que seria um canal de YouTube sem os haters, então bom dia a todos, quase aquele hater assíduo né, o cara é hater mas ele assiste todo dia a análise né, então dá um bom dia para todo mundo, uma saudação também rubro negra, Flamengo deu uma virada sensacional nos pênaltis que eu nunca tinha visto na minha vida, ainda mais torcendo a favor, torcendo pelo teu time né, que loucura, estava perdendo dois pênaltis atrás, a gente conseguiu virar, é isso aí galera, todo mundo aí chegando né, vamos esperar o pessoal chegando, ainda tem, está na hora do comercial né, tem um comercial, galera então toda chegando para mais um dia, cara e a bolsa enfim, abrindo para cima, de novo 053, triscando de novo acima do 118, mais uma vez repito, muito no início do mercado né, sempre essa hora um pouquinho perigosa, dá quase umas fintas, a gente tem aqui Petrobras cara, mais um dia bate no 24 e 30 e alto né, 37, 38, 39 bate ali e dá uma sentida, mais um dia, vamos ver se hoje ela pega a força aí para romper finalmente esse 24 e 38, quem sabe correr lá para aquele 25 e 20 que é a máxima de intraday agora recente e quem sabe fazer uma semana espetacular e ir lá fechar o gap lá no 26 e 50, 27, que poderia gerar um gain para a gente de última hora tá, não é uma tarefa fácil, acho que vai falar verdade bem difícil, mas a esperança é a última que morre, a gente está sempre com esperança tá, é bom, o que mais, é a gente tem aqui, não vamos nem comentar muito alto não tá, mas o IRB né, com uma cara ali que tá querendo fazer uma, quem sabe hoje né, rompa esse 6 e 28, abriu um pouco mais acho que fechou bem na sexta-feira e hoje abrindo um pouquinho mais firme, é, não vamos nem né, alardar muito, mas ele tá querendo fazer uma graça ali, se você passar o 6 e 28, fica com caminho livre para ir lá naqueles 6 e 60 e pouco de novo né, jogando a nossa operação para dentro também de novo, então tudo isso teria que acontecer em uma semana tá, essas são tarefas mais difíceis, tanto o IRB quanto Petrobras, a gente tem também missão impossível na Brasil Foods, é, e no Bradesco né, também dificílimo também, o Bradesco tá podre né, abriu forte, já tá pesado de novo, os bancos realmente passando pelo momento sem força tá, enquanto eu vou falando também a bolsa vai perdendo um pouco de espaço, 0,45 só, é alta, o dólar hoje cai, os DIs fecham bem taxa tá, os juros americanos lá subindo um pouquinho, tava caindo hoje de manhã, agora já sobe um pouquinho lá, segue abrindo tá, quando a gente fala abrindo taxa é que a projeção das taxas pra frente tá pra cima tá, o que tá dando uma acalmadinha hoje são os DIs tá, aí a gente tem, pô, enfim cara, na parte política tem CPI da pandemia, tem o orçamento né, que ainda não conseguiu tomar uma decisão do orçamento né, então vamos ver como é que vão ser sanções do presidente, como é que vai ficar o final aí dessa história toda, a gente tem bife 3 hein cara, a galera da Minerva, quem acreditou, por porra eu cheguei a mostrar aqui algumas vezes as opções, mas confesso que não acreditei, mas quem acreditou, olha que grata surpresa, 3% de alto gráfico, vai ficar um deputado bem interessante, a gente vai olhar esse gráfico também hoje, é, o que mais, algum destaque aqui na minha tela, é, tem o EZ, o EZ não olha há muito tempo né, esse papel é meio traçoeiro, o S&P vai abrindo com uma leve queda 0,10, é, cara, cara, tem muito espaço aí, muito, muita água para correr no dia de hoje aí, vamos ver como é que vai, é, vai ser o desempenho aí até o final do dia, tá, então a princípio ali, é, lá em cima da minha tela, canto superior esquerdo, então é o destaque do dia, por enquanto são os papéis ligados a petróleo, o petróleo provavelmente deve estar subindo, tá, então vamos dar uma olhada como é que fica, olha lá cara, ó, gente, psss, psss, não fala nada de IRB não, tá, deixa ele lá, começa a falar muito, bichinho já cai, vamos ficar quietos, não deixa, não finge que a gente nem tem posição, que a gente nem está torcendo para subir, quanto mais fica olhando ali é pior, cara, deixa, deixa quietinho, tá, é isso aí galera, CCR, o pessoal perguntando CCR, CCR cara, eu acho que é um papel que está muito descontado, é um daqueles assim, para carrego de longo prazo, acho bastante interessante também, tá, enfim, cara, não tem muita notícia, né, a gente teve, tem inflação aí, né, as projeções de inflação subindo um pouco, eu não vi nada de muito importante, é, assim, hoje, assim, cara, eu olhei de manhã, assim, não tinha muito, o minério arrancou mais uma altinha, os embarques, né, na Austrália estão um pouco abaixo, esperados, tem um ciclone, alguma coisa que atrapalhou os embarques, então talvez justifique essa altinha de curto prazo lá do minério, tá, então assim, de uma maneira geral, é, a gente está, assim, acho que segue, né, atuada aí, é, a gente está naquele mercado de alta, aquele até mercado de alta clássico, né, que vai subindo bem devagarzinho, chatinho, pra cara não te pegar, tá, então a gente segue no, como é que, vamos definir o mercado atual, o mercado, o lenga-lenga de alta, o lenga-lenga de alta, né, aquele comecinho de alta, nada, nada se empolga muito, aí sobe um setor, aí o setor que sobe no outro dia cai, e vai indo nessa atuada, tá, a gente tem agora, agora, de possibilidades concretas de ganho, temos aí a GGBR avançando 31,36, chegando bem bastante perto do ponto que a gente gostaria, a gente tem Vale 3 também, 103,12, também muito próximo da região de ganho, então assim, estamos indo aí, temos, acho que, pelo menos três operações, na última semana ainda, quer dizer, a gente já fez alguns gains, mas a gente ainda tem três operações com chances de resultado positivo, é chato esse final, porque qualquer movimento implica numa, num movimento, quer dizer, forte, ou seja, seja pra cima, ou seja pra baixo, então a gente tá aí na briga, tá, é, então vamos lá, cara, galera, então o pessoal perguntando, Zé, bom dia, a Vale despencou, 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 Vanessa, não, cara, não vi a Vale despencou ainda, tá, tomara que isso não venha a acontecer, mas despencou, cair um por cento, super natural, gente, é porque vai ficando perto, realmente, cara, do exercício, e a operação fica ali, cai um pouquinho, a operação parece que não vai nunca mais, acaba que sobe, você fica todo feliz, é assim mesmo, galera, é, realmente, chegou a essa operação de Vale aí, chegou com uma cara muito, muito interessante, parecia que ia pro game, ela tem que romper o cento e cinco, mas eu ainda vejo com bons olhos, acho que ainda tem chance, agora, é, cara, são cinco dias, só que faltam, tá, de novo, repito, né, e isso acaba, é, realmente, gerando um pouco de ansiedade aí, mas quem fez o Condor também, já saiu do Condor, tá nessa operação aí, de graça, até com dinheiro de folga, né, quem fez o Condor, o Navarro tá com, é, acabou sendo premiado com essa trava de alta, com boa, boa possibilidade, vale, basta subir, é, quer dizer, dois por cento chega na base, pô, três, três, quatro, quatro por cento da game, tá, então, tem chance, tá, ainda mais, ainda mais se tratando de Vale, que é um papel com bom fundamento aqui, grandes oscilações, tá, bom, então é isso aí, galera, agora chegando com um pouco mais de força, então vamos começar a análise pra valer, tá, é, e vamos começar olhando, eu vou olhar, eu vou olhar o dólar hoje, tá, só porque o dólar tá dando mais uma caidinha, ele tá ainda distante daqueles seis e cinquenta, que é, que é o miolo dos movimentos, mas ao mesmo tempo fez um topo, é, descendente aqui, se vier aqui cair de novo, eu acho que vai pegar força, tá, e se por acaso romper esse cinco quarenta e três, eu acho que aí, pode ser que o dólar queira dar uma queda maior, mas pra isso, ele vai ter que ter boas notícias do orçamento, é, a vacinação no Brasil segue num ritmo, cara, relativamente bom, tá, então, estamos vacinando, tirando os domingos, aos domingos, todos, mas, é, o dia de semana e sábado, estão vacinando numa média de mais de um milhão, é, de shots por dia, né, eu acho interessante, mas, é, se a gente conseguir chegar, chegar a dois milhões, já houve declarações que é possível, tá, é, a gente estaria, estaria vacinando proporcionalmente à população no mesmo pace que tá vacinando os Estados Unidos, tá, e os Estados Unidos tá prometendo, é, dar, acabar, pelo menos, de primeira dose, no final de maio, todos os adultos estarem, é, já com uma dose, pelo menos, tomada nos Estados Unidos, tá, então, os Estados Unidos, realmente, cara, fez uma vacinação, os Estados Unidos dá show nesse tipo de logística, né, e tá, tá, mais uma vez, dando um show, principalmente uma coisa, questão de, de vida ou morte, então, e quanto mais rápido vacinar, você, realmente, é, você consegue evitar que se propague essas novas cepas, né, essas novas vertentes do vírus, então, por isso que os Estados Unidos tá muito ciente disso, e tá vacinando numa velocidade muito, muito rápida, e prometendo aí que, é, dá uma dose em todos os adultos até o final de maio, ou seja, é, aproximadamente 45 dias de hoje, 50 dias, seria incrível, realmente seria incrível, tá, então, é, no Brasil, eu acho que tá, agora, tá correndo atrás do tempo perdido, ainda tem essa questão de insumo, né, toda vez que eu leio o jornal, também, os jornais também são chatos, macanão, né, agora que tá vacinando, pô, nego, fica falando, porque não vai dar pra vacina, fica toda hora ameaçando de que a vacina vai acabar, não sei o que, negociar mais é notícia ruim mesmo, né, cara, não, 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 não dão notícia boa, né, impressionante, né, é, é, mas é assim mesmo, né, também não é nenhuma surpresa pra ninguém, tá, IBOV, é, vamos lá, IBOV, vamos olhar o IBOV aqui, então, o IBOV molhando um pouco o movimento que tá, que é acontecendo nos Estados Unidos, somado com uma possibilidade razoável do Brasil, o Brasil realmente ir pra cima das vacinas, né, vacinar rápido, então o IBOV segue com uma cara bonita, segue rompido, segue com as médias móveis agora praticamente se tocando, tá, é, precisaria talvez mais de mais um, mais um ou dois dias de alta aí, principalmente se a alta for um pouco mais forte, acho que essas médias móveis se cruzariam, o que seria um bom sinal aqui, pelo menos é um sinal que normalmente quando acontece, é, pega, pega tendência, né, por enquanto, é, teria, se mantendo, mantendo-se por aí, né, é, essas médias móveis teriam tudo pra cruzar, então só não pode cair, é, no curtíssimo prazo, né, hoje ou amanhã, se isso não acontecer, provavelmente essas médias móveis vão romper, tá, porque, obviamente, que a média mais curta, que é de 21 dias, que é, que a amarelinha aqui, ela, ela, ela reage mais rápido do que a longa aqui de 55 dias, que pega mais dados, entendeu? Então vamos ver como é que vai ser aí, é, o comportamento, por enquanto ainda não cruzou, mas chegando bem próximo desse cruzamento, tá, mais uma vez eu repito, muito no início, o mercadinho só na abertura, outra coisa pode acontecer ainda, tá, então, aqui, tá bonito, Petrobras abriu cantando pneu hoje de novo, bateu naquele, naquele 24, 37, que, porra, que tava, aquele dia ia romper, cara, tenho certeza disso, cara, aí, porra, teve aquela, foi nesse dia aqui, ó, teve aquela declaração do Bolsonaro, acabou que perdeu força, caiu, chegou até bater até 23 e, e baixo, 23 e 30, aí hoje tentou de novo ir lá, né, no 24 e 33, 7, 8, sei lá quanto é que tá, bateu lá rapidinho, já perdeu força também, é, vamos ver se a Petrobras ganha força aí até o final do dia, faz um dia aí, dá uma driblada nessa, porque todo dia tá meio padrão, né, abre, abre, vai aí, depois cai, vamos ver se hoje se comporta de forma diferente, dá uma queda, mas depois pega a força de novo pra fechar na máxima, vamos torcer pra que seja isso, pra deixar a Petro um pouco mais solta, 24 e 16 é o número, tá, que teria que ser, que romper, mas eu acho que esse 24 e 40 também acaba sendo um número aí de intraday, né, pra quem olha, é um, é, gráficos mais curtos, então, 24 e 40, eu acho que seria um número pra soltar e jogar esse papel lá pra 25 e 20, que seria esse, esse ponto aqui e deixaria um caminho aberto pro fechamento de gap, realmente assim, acho que isso vai de acontecer, só não sei se acontece pra esse exercício, infelizmente, tá, é, a GT21, pessoal chegando aí, boa galera, olha aí, pessoal pedindo uns papéis, só lembrando aqui, relembrando, sempre é bom destacar aqui que essa análise aqui a gente faz um, um panorama do que tá acontecendo no mundo, hoje tá um pouquinho sem notícias, bolsas na Europa mista, os Estados Unidos também meio no zero a zero, petróleo acelerando, é, ganhos com otismismos sobre a recuperação dos Estados Unidos, a recuperação dos Estados Unidos é bom pra todas as commodities, tá, seja agrícola, seja, é, minério, seja petróleo, então vamos ver se a Petrobras pega a força aí, é, na esteira dessa melhora do petróleo, né, e consegue, é, romper esse 24,40 aí, 24, se fechar por cima do 24,40 seria maravilhoso, deixaria o mercado muito solto, na minha opinião, pra, pra, pelo menos no 26,51, lembrando que o gap, tá, o gap mesmo, pra fechar o gap, ela tem que treinar na, na mínima desse dia, que é 27,17, tá, então estamos aí um pouco mais de 10% desse gap, tá, é, se conseguisse, é, fazer um bom pregão aí, quem sabe um jeito de 5%, já jogar, é, a nossa operação pro jogo, já jogar um otimismo aqui, ficar, desenhar um gráfico bacana aqui na Petrobras, tá, bom, é, então Petro é isso, uma cara, parece que tá querendo andar, mas já tá nessa cara, tá meio tempo, tá me lembrando até um pouco o Brasil Foods, é, vale, segue com gráfico muito tranquilo, na minha opinião, é, um cara com gráfico de maior cara de compra, dando uma pequena realizada, normalíssimo, é, a gente precisa de um pouco de velocidade também, estamos com uma questão aí de tempo, é, mas eu acho que assim, que o papel vai bater acima de 105, tá tudo, tudo indica agora, é, realmente a gente, eu não consigo precisar se vai, é, bater nessa semana, e é isso que a gente precisa, tá, é que o papel pegue uma força pra ir pra cima do 105, vamos ver como é que vai funcionar isso, é, até o final aí do, é, do pregão, tá, somente pega a força aí ao longo do pregão, e, 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 e fecha com uma cara mais bonita, pra de repente já romper a máxima, só lembrando a máxima de entrada, então acabou funcionando esse dia aqui, né, que é o 105 praticamente, né, 100, não, máxima 105,30, praticamente não, 105,30 é a máxima, e lembrando que esse 105,10 é a base da nossa trava na Vale, então, é, pô, muito, é muito real a possibilidade da gente dar ganho, apesar de que o tempo tá um pouco curto, né, mas vamos torcer, tá, é, é, saiu a recuperação judicial de Samarco, pelo que eu li nos relatórios, isso não faz preço pra Vale não, tá, a Vale já meio que provisionou tudo que tinha que provisionar, é, eu, pelo menos eu li algumas, duas declarações falando que isso não influencia, é, não tem influência material, vamos dizer assim pra Vale, não tem, não tem que provisionar nada, não tem prejuízo alocar, não tem nada, tá, é, bom, então o pessoal, é, na live de fechamento, é, só o pessoal, o pessoal tá falando de live de fechamento, o pessoal que tá chegando aí, cara, pedindo aí, por exemplo, o Eduardo, o Evaldo, pedindo o Chul e Taza 3, só só dar uma explicada aqui mais uma vez, pessoal que tá chegando, primeiro, cara, por favor, não esquece de seguir o canal, a gente tá na batalha aí pra chegar nos 30 mil seguidores, seria bom aí se a gente chegasse, e o segundo é o seguinte, é, então, como é que a gente funciona, aqui a gente vai falar só de blue chip, as principais ações, e aí na live da tarde, é uma live até, que às vezes é até um pouco mais dinâmica, né, a gente vai falar do, das demais, é, é, das demais, é, ações, segunda linha, a gente dá uma olhada nos gráficos todos, tá, tá, então vamos lá, então vale de novo, então com a cara legal, é, CSN, é, rompendo as máximas, segue com uma firmeza, porra, incrível, né, tem, já vi aí gente colocando bem em CSN, todo mundo, o papel não para de subir, vai, vai, vai alcançando todos os exercícios, né, vai, vai, vai estourando todos os exercícios, esse papel hoje, triscouro no 44, maravilha, quem pegou, realmente um gráfico muito firme, muito bonito, parece que vai continuar, né, nesse pace, né, engraçado que a Vale ficou um pouquinho atrasada, por isso mesmo que eu acho que a Vale alguma hora vai acordar aí, Zuzi Minas, também subindo, também fazendo nova máscara, também muito bonito, esse gráfico chegou a ficar feio em algum momento, tá, só relembrando, e acabou fechando, é, sexta-feira com baita de um gráfico, e hoje abrindo com alta, vai soltando, vai deixando, claro que isso aqui foi um carro, o comprou, chegou a dar um pouco, aqui deu um pouquinho de medo, principalmente no dia que estava fazendo essa barra, mas acabou que isso aqui virou um martelo, e desde então não parou mais de subir, Zuzi Minas também, deixando o gráfico muito bonito, GGBA deve estar a mesma coisa, essa a gente está do lado do game, tá, é, talvez até meu irmão, quem sabe, se tiver sorte aí, na hora que ele entrar, ouveu, quem sabe ele não consegue dar um game na live mesmo, sempre legal quando isso acontece, então 31 e 32, Gerdau também rompendo as máximas, com uma pipa para cima, muito forte, com menor cara de queda, acho que aqui também vai indo, e é de novo, eu repito, é um dos meus papéis prediletos no setor de siderurgia, por conta do fato dela ter uma planta lá nos Estados Unidos, de surfar essa operação americana, né, agora que a coisa está andando mais rápido, inclusive esse pacote também de infraestrutura implementado pelo Biden, então isso aí tudo, quer dizer, que vai ser implementado, acho que ainda tem algum tipo de aprovação acontecer, tá, então isso também é positivo para Gerdau, então, no fato, tudo, é, com uma cara boa, tá, desde tudo que a gente olhou até agora, com uma cara muito tranquila, não teve nada com a cara de tanto, inclusive a Petro, que andou uma época aí com uma cara pior, também fazendo uma cara de que está na beira de romper esse 24 e 30 e pouco, tá, um, é, o pessoal, Brasil Foods, é, Brasil Foods, então vamos já entrar nesse setor aqui, Brasil Foods eu acho que deu uma morrida para esse, para, para, cara, essa operação talvez eu acho que seja a operação com menos chances de dar gain, é, seja Brasil Foods, cara, que eu acho que realmente não teve aceleração que a gente esperava no momento do rompimento, estamos agora na, 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 na dependência de alguma notícia específica, que faça com o papel, é, acorde de vez, tá, mas realmente não tá com, não tá com tendência, não tá com cara, acho que vai, é, andar forte, assim, teria que ser, aqui realmente a gente está na espera de um milagre, assim, Brasil Foods, eu acho que essa não deu, é, essa vai dar um loss, não tem, não tem muita saída, não, é, é isso, galera, é, de novo, é, a meta é acertar 50% dos calls, cara, não, a gente não tem bola de cristal, entendeu, é, então, vai errar uma, a gente vai acertar outra, entendeu, vamos tentar sempre acertar 50% dos calls, e de preferência, é, tentar um ganho, é, superior a 3 para 1, 2,5 para 1 no mínimo, mas superior a 3 para 1, que a gente vai, é, sem dúvida, inflando aí nossos resultados, se tiver assim, se você toda vez ganhar acima de 2,5 para 1, né, acima de 3 para 1, que é a nossa referência, é, e conseguir uma média de acerto de 50%, é, obviamente, que você está ganhando dinheiro no longo prazo, tá, é, é, assim que funciona, tá, mas, é, aqui, realmente, eu acho que ficou estranho, tentou, pra caramba, não foi, bif3, agora, que eu estava atrasado, acaba sendo o gráfico mais bonito, aqui, a gente não, pô, a gente olhou a beça, né, tirou várias opções, mas eu acabei, acabou que não foi dado call, né, mas também com uma cara interessante, rompeu, acho que aqui, mudou a cara, é, agora já vale a pena, numa próxima queda, a gente já olhar para a compra, tá, um papel realmente mudou, outro cara, completamente, tá, Marfrig, aqui é topo, né, um papel lindo, está caindo um pouquinho hoje, mas, com a cara espetacular, normal, sempre tem uma queda ou outra, cara, assim, isso que eu estou falando, pessoal, não, porque vários, né, alguém fez uma declaração, vários, está despencando, não, vários, está caindo 1%, depois de subir vários, subir 6% num dia, né, é super comum que isso aconteça, é, pode até cair mais um pouco, pode até ficar mais um pouco aí de lado, é, mas, e o gráfico segue lindo, é a mesma coisa de Marfrig, aqui, aqui também, com um gráfico bem, 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 bem firme, tá, JBS é outra pipa dessa, né, acho que não entrou, eu vi que tá, que faltou um S aqui, eu tô, acho que eu tô digitando alguma folha, JBS S3, não sei, é, estranho, né, pô, olha só que espetáculo, isso aqui também, vai fazendo máximo, tudo dia, tudo dia barra verde, tudo dia máxima, tudo dia, pô, aqui, pô, aqui, todo mundo se ajeitou também, esse é outro caso, é que pegou todas as estravas que nego inventou aí, até, quanto mais longe do dinheiro, foi mais a pancada, porque deu pra montar baratinho, né, então, a galera, é, tá, tá, aí, surfando aí, a onda, então, JBS aí, com uma cara bacana, tá, tudo, tudo bonito, então, aqui, parte de commodities, principalmente proteína, mineração e, 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 siderurgia indo muito bem, e a Petrobras tentando acordar, tá, a Petrobras ainda não tá com aquela cara de alta, assim, mas tá tentando acordar, vamos ver se acorda, eu queria capotar isso logo hoje, cara, mas não sei se isso vai ser o que vai acontecer, tá, bom, é, só dar uma olhadinha aqui, de novo, é, só, é, sempre mudar umas piadinhas, como é que andam as coisas aqui, é, 0,55 de alta, vale, deu uma pesada, engraçado que a vale, ela tá meio estranha, né, ela, 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 teria motivo pra subir, mas não tá subindo nesse momento, ela fez uma alta muito forte, recentemente, talvez tenha alguma influência, os bancos tentando melhorar, vamos dar uma olhada nisso agora, é, 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 é isso aí, cara, gente, BIF 3, 2% de alta, setor de construção pesando um pouco, é, é, aqui também, né, shopping caindo, o pessoal saindo um pouquinho aí, do, das, das, das empresas voltadas aqui pra economia doméstica, né, um pouco com medo desse ritmo de vacinação aí, né, mas, eu acho que, cara, eu acho que agora tá indo bem, cara, também que subiu bastante, né, esses papéis que acabaram tendo um raria recente, interessante, mas agora nesse momento sentindo um pouquinho, tá, é, os bancos aqui hoje estão um pouquinho diferentes, estavam também caindo agora bem recentemente, né, dando lugar até pra esses papéis que estão caindo mais hoje, vamos ver como é que estão os bancos aqui, os bancos subindo um pouquinho, hoje vamos ver se dá uma melhorada, cara, era o, é, onde, se não salvar daí, ferrou, entendeu, porque aí já vai ficando feio, tá, é, ah, é, ou não, o Bradesco, eu acho que não, o Bradesco tá com uma cara boa ainda, cara, aqui o Bradesco pode muito bem, é, fazer um fundo aqui pra depois subir, compensar a massa, ficar com um gráfico até bonito, fazer até um, um ocóio aqui, tá, é, a gente, pra, pra esse vencimento, tá complicado, né, tá, porque, pô, a gente tem um call aqui também, esse call aqui não vai ser pego, esse call foi um call, não sei, se talvez seja o pior call do vencimento, é, mas, tudo bem também, cara, chegou a, por si também, se isso daqui fosse uma falsa queda, pra depois subir também, a gente não estaria falando isso, também não há nenhum, não foi nenhuma loucura, não, call aqui, acho que esse papel ainda, uma hora da pega-força, e é curioso que o Bradesco, ele tem um gráfico diferente, né, por exemplo, de Itaú, cara, Itaú é um gráfico mais feio, mas Itaú também, se segurar aí também, tem chance também, tá, Itaú tá num ponto importantíssimo, porque se perder força, e resolver perder essas mínimas aqui, fica com um gráfico feio, inclusive com, com um topo duplo, que é o 26,50 aqui, 26,40 mais ou menos, tá, mas também, se sobreviver daí, pode pegar força, pra tentar de novo testar o 28,40, então ainda há chance aqui, no Itaú, e o Bradesco tem uma cara, até um pouco mais interessante do que o Itaú, apesar de esses dois papéis, não estarem com muita cara, de pegar atração, pelo menos nesse momento, vão ficar olhando, vão ficar de ouros nele, que eles vão armar, e se for pra subir, eles vão armar no gráfico aqui, a gente, se Deus quiser, a gente pega Itaú, é parecido com Itaú, né, como sempre também, a maioria, não sei se ela mais, não sei se ela 70%, não é mais, eu acho que até, é de Itaú, é Itaú, então o carro sempre tem um gráfico muito parecido, é também mais fraco, até acho que mais feio esse gráfico, que o Itaú, mas o gráfico igualzinho, no final das contas, se recuperar daí, também tem possibilidade de melhorar também, não está, ainda não está entregue as baratas aqui não, aí Banco do Brasil, esse é um gráfico mais de fundo, é um gráfico mais complicado, lateralizando, sem força, que é realmente, que está bem estranho aqui, é papel, realmente no último trimestre, foi o bancão que mostrou a pior margem, então acaba que, acaba afetado um pouquinho, então esses papéis, esse papel que está largado, não faria nada, também difícil de vender, também está sem tração, até para vender, para tudo, por enquanto vamos esperar desenhar mais alguma coisa, tentar pegar um movimento mais para frente, Santander que a gente não olha sempre, mas hoje eu vou resolver olhar, também um gráfico de aquele bem mais bonito, foi um mau arraio de tudo, ele chegou quase na máxima, pré-pandemia, é o único que alcançou patamares semelhantes, aí depois pesou, está trabalhando em um ponto perigoso, aí também, sem se perder isso aí, pode ser que ele tenha, venha pegar força, perto desse 35,30, que é a mínima aí, do movimento recente, a mínima que fez no final de fevereiro, no começo de março, e no início de março, então não ficar de olho em Santander, por enquanto o gráfico também não é empolgante, assim de uma maneira, já os bancos estão com um gráfico meio esquisito, o gráfico que mais, deixa a gente com esperança, é o Bradesco, mas o resto, todos eles estão com uma boa nesse momento, com uma cara estranha, sem cara de que vai acordar agora, então é Santander, aí vamos olhar aqui rapidinho, as não financeiras, as não bancárias, setor financeiro, mas não bancário, tem a B3, ganhando força, vai batriscando lá nos 56,20, agora, olha que esse gráfico estava horroroso, vai devagarzinho, ele foi construído, por exemplo, aqui já dá para dar compra, entendeu? Por isso que eu estou falando, pode esperar um pouco, porque vai desenhando, e aqui o gráfico vai se recuperando, se eu romper em 56,27 fica bonito, então o B3 deu uma bela melhorada, pagou bons dividendos agora recentes, e ficou com uma cara bem interessante, tá? O Félix USA pergunta, como montar a trava de alta na Rico? Pô, Félix, vou até fixar o teu comentário, cara, eu coloquei um vídeo lá, um vídeo que foi a entrada, e um vídeo que eu botei na semana passada, que foi a saída da trava de alta, vamos lá, eu explico direitinho aí, como é que você monta, por acaso a gente montou uma trava de Vale, para variar, montamos uma trava, e para variar deu 3 para 1, então em duas semanas, a gente tem uma operação lá, que eu mostrei, que deu 3 para 1, então se puder dar um confere, aqui no canal aqui do YouTube, na parte de vídeo, não na parte dessas lives ao vivo, tem ali, você acha que eu explico lá, de uma forma bem mastigadinha, como que monta a trava de alta na Rico, então acho que vale a pena, dar uma olhada nisso aí, B3 então, 56, tentando triscar aqui perto do 56, vamos ver se a coisa melhora, acho que pode dar uma melhoradinha com o tempo, e o que mais, e aí tem, ainda nesse setor, Cielo, que a gente olha assim, então Cielo aqui, olha Cielo querendo renascer, eu tirei alguns traçados aqui da Cielo, eu perdi meus traçados, não sei, não sei qual foi o dia que aconteceu, eu perdi todos os meus traçados, aí eu estou refazendo eles aos poucos, então tem essa resistência na faixa de 3,90 por, está 3,96 aqui, aqui é o ponto que tem que romper para pegar força, mas realmente a Cielo sai finalmente desse 3,66, e vai tentar triscar nesse 3,96 ganhando força, aqui também Cielo, também vai tentando formar um gráfico de fundo, então tem alguns papéis aí tentando melhorar, papéis que estavam muito ruins, todos eles com uma cara tentando melhorar, o IRB mais uma vez, ele tenta ir, desbarra lá perto dos 6,28, perde força, vamos ver se papel pega força no final, cara, o dia que o IRB for andar, ele vai fechar o dia bonito, porque ele sempre abre bem e cai, entendeu, então não adianta nem olhar o IRB a essa hora da manhã, eu acho que o gráfico desse papel está querendo andar, eu só temo pelo nosso prazo, mas ele está querendo andar, acho que fez, está fazendo uma cara de fundo boçal, mas ele tem que ganhar o 6,28, enquanto não ganhar, pode cair muito bem e estragar tudo, entendeu, então o 6,28 seria o primeiro ganho, o 6,49 ali, um fechamento acima de 6,50, eu acho que até, eu arriscaria dizer que ele está mudando até de rota, então o papel para a gente prestar atenção, por enquanto meio jogado, acho que melhor a gente nem ficar comentando, deixa ele quieto, no final dos dias, ele te dá umas piadas, dá uma olhada assim, com um lado de olho, sabe, ver se esse papel andou ou não, normalmente ele chega na luna, no final ele perde um pouco da força, tá, então o que mais, então aqui, então isso aqui é o, o cara está piscando o bolão de notificação, o GGBR deu uma recuada, então ameaçou a melhorar, falta o condo na clima, vou fazer esses vídeos todos, cara, eu tenho uma série de, vou fazer uma série de vídeos lá, para o pessoal operar na CLIA, estou, é, uma batalha intensa também, para diminuir a corretagem das opções lá na Rico, tá, é, o condo na CLIA, o condo na CLIA, cara, tem no, tem no AGT, cara, só pegar a última versão do AGT, na aula ao vivo que eu falo sobre esse tema, que eu falo como é que faz, cara, assim, lá tem, essa daí eu falo no curso, tá, é, bom lá, Neo Grid para compra, então, isso que eu falo, o, 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 o pessoal que está chegando aí, o Jael, é, Jael, cara, como é que funciona aqui, então essa live aqui, a gente não vai falar de Neo Grid, aqui é só mais primeira linha, aí na live da tarde, que começa as quatro e meia, a gente corre nessa segunda linha toda aí, tá, então a live, assim, por exemplo, normalmente eu não falo, eu só estou falando porque a gente tem um call aberto aqui, então a gente está comentando aqui, tá, é, bom, então aqui, então aqui a gente terminou, vamos dar uma olhada aqui, é, já entrar no setor de varejo, então vou começar com via varejo, ela triscou 12,97, tentou romper esse 12,47, não conseguiu, voltou para o suporte, eu normalmente gosto de uma compra aí, tá, aí para mim que é ponto de compra, que foi, finge que rompe, volta, pega força e aí uma boa compra, para quem está querendo apostar nesse papel aí, e é um papel que tem potencial de alta aí, mas para longo prazo, eu acho que eu acredito muito, tá, Magazine Luiza, deu aquele tiro para cima, já parece que está, realmente aquela queda ali, já começa a ficar com uma cara de que não vai, não vai voltar tão cedo ali naquele patamar, já começa a acumular um pouco já nos patamares ali de cima, me parece ter deixado um fundo, pode ser que ele volte a realizar um pouquinho, mas acho que ele não repete aquele fundo, então Magazine Luiza, a gente tentou surfar essa venda, acho que a venda já aconteceu, eu não ficaria, na verdade eu não faria nada, mas eu agora, honestamente, já estaria caçando compra de novo, tá, o curso, o curso tem vagas ainda, cara, Silvio, na verdade o curso não abriu, eu vou dar aqui uma informação de cocheira para vocês, inclusive tem um link na minha bio do Instagram, o curso vai abrir essa semana, tá, então a gente está no último dia, aí, então vocês fiquem espertos, cara, pô, que já, duas vezes a gente já abriu o curso, e as vagas terminaram no mesmo dia, tá, então o que eu aconselho a vocês, é se inscrever na lista VIP, é, se inscrever na semana 3 para 1 também, para vocês receberem a informação, em primeira mão, que o curso está aberto, tá, então vai abrir, então em breve, quer dizer, na verdade nessa semana, eu já trouxe aí uma informação, cara, que os, pô, se os marqueteiros estiveram escutando a minha live, eu tomo até bronca, porque eu estou falando isso, mas cara, como são 659 espectadores, vou dar, assistindo o meu canal, vou dar essa informação de cocheira aí para vocês, que o curso está muito perto de abrir, tá, é, bom, vou, deixa eu ver, o que mais, é, então aqui, então o Magazine Luiza está aqui, é, o, obrigado aí pela ajuda, o JW Investment Group aqui, falando que o condo não tem segredo, você faz uma trava de alta, e depois faz uma trava de baixa, é isso aí, é um, nada mais é do que um condo, ou uma borboleta, pode ser um dos dois, tá, mas o condo e a borboleta são irmãos, tá, na verdade, tá, Santos do Brasil explodindo hoje, vai dar um D3, uma tempão que a gente não vê esse papel, é, se dá um tempo a gente dá uma olhada nesse papel, então o Magazine Luiza, que é até um papel que eu não vejo, o que tá falando, tá explodindo, é um tempão que eu não vejo, a gente pode dar até uma, abrir uma exceçãozinha nesse aí, lojas americanas, caindo um pouquinho, bateu, aqui foi didático também, caiu, levantou, comprou, foi lá, não foi, é, algo de muito esquisito acontece, no reino das lojas americanas, da B2 Lab, os papéis, os gráficos, talvez, dos mais feijos do mercado, apesar de que eu não tenho menor, possibilidade de eu abrir uma venda, eu estaria justamente olhando, com bons olhos, procurando uma chance de compra, os gráficos não indicam, falando aqui, não é para fazer nada, mas acho que cago demais, tá, principalmente B2W, cara, acho que exagerado, tá, é, bom, então tá aqui, B2W, é, lojas americanas, sem dúvida, os gráficos que a gente passou aqui, são os mais feijos, tá, então aqui tá bravo, e vamos para o varejo, varejão de moda, lojas Renner aqui, tava, tentou fazer uma, tentou ganhar força, é, ali, aí agora resolveu cair, cara, conforme os números não vão abaixando no país, no número de mortes muito alto, o número de casos deu uma diminuidinha, principalmente São Paulo, né, puxando o número de, uma queda de número de casos no Brasil, é, São Paulo deu uma melhoradinha, com o Rio de Janeiro não, o Rio de Janeiro tá com, tá, os números estão explosivos aqui ainda, tá, é, vamos ver se a coisa melhora aí, mas por enquanto, é, realmente, o troço parece, mais uma vez surpreender, de forma negativa, então até uma abertura, realmente, pra beneficiar essas empresas, ainda, ainda parece um pouco longe, né, do momento atual, então a gente tem que ter, a gente, qual seria o ideal, né, pra Brasil, em todo modo, a gente conseguir, começar a ver o número de casos caindo, tá, é, isso é importante, porque, com os casos caindo, logo depois, as mortes vão cair, e vão também, é, liberar, é, leitos também nos hospitais, tá, então, a primeira coisa que a gente tem que ver, é o número de casos caindo, tá, depois, o número de casos graves, e o número de mortes, aí depois vai vir, como consequência da primeira, e, é, uma melhora desse, desse, pace de vacinação, não está ruim, mas, cara, eu acho que, até pela vacina, pela Coronavac, não tem a mesma eficácia, da Pfizer, por exemplo, e a gente também, até vendo os dados dos Estados Unidos, você vê que, mesmo, com a população, bem vacinada, o número de casos nos Estados Unidos, voltou a dar um repique para cima, tudo bem que o número de, 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 de casos graves, e de mortes, é, está, está embicando para baixo, que é exatamente a ideia, né, é, só que o do Brasil, é o seguinte, como a eficácia, para a doença, não é tão forte, a doença, se não vacinar todo mundo, a doença vai continuar transmitindo, entendeu, ela vai continuar rodando, só, só o que vai acontecer, é que vai diminuir o número de casos graves, tá, aqui no Brasil, entendeu, então, a gente tem que, cara, aqui, o ideal era que a gente fizesse uma vacinação, assim, fizesse uma, uma corrente, né, uma coisa assim, para tentar vacinar, num, num pace muito rápido, né, para que já, boa parte da população já tivesse vacinado, e a gente diminuiu os casos graves, apesar que o número de casos aqui, acredito eu que ainda vai estar, é, forte, tá, então, aí, 655, olha, 653 pessoas ao vivo, o Daniel destacando, ó, vamos dobrar o número de likes, é, não, dobrar eu não digo, mas dá, dá para botar uma meta de 500 likes, até o final da live, hein, será que a gente consegue, 661 pessoas, teria que ser, muita gente dando like aí, mas às vezes a gente consegue, vamos tentar, isso aí é bom também, que aí o YouTube identifica que a galera está gostando, né, e acaba, é, que a minha, enfim, sugerindo a minha live para outras pessoas, acho que funciona, assim, não sei como é que eu, eu sei que esse algoritmo do YouTube é uma coisa genial, agora, como é que funciona direito, eu não sei não, tá, mas enfim, vamos lá, vamos tentar então, fazer uma meta aí de, pelo menos 400 likes, tentando triscar no 500, no finalzinho da live, tá, faltando 8 minutos, vai ser difícil, é, LREM3, então, dando uma cedida para mim, um caiu, comprou, eu tentaria uma compra, apesar do papelão ainda não ter, feito, é, não fez a máxima, acima daquela resistência ali, que para mim seria o divisor de águas, tá, mas eu atestaria um caiu, comprou aqui na loja Jenner, tá, é, CNTO, que é CBFG3, agora decorei, ó, aqui também com a cara bonita, veio, triscou de novo no suporte, aqui está, essa golzinha Brasil Foods, né, rompeu ali, parecia que ia acelerar, mas eu não fui já, já fez um fundo, já fez um topinho, meio abaixo do outro, já deu uma perdida de momento, mas é um gráfico ainda que promete a mesma coisa, Brasil Foods também, Brasil Foods também, acho que vai andar, só não sei se é agora, então tudo aqui também na mesma situação, papel muito descontado das máximas pré-pandemia, então aqui teria um espaço muito grande para ganhar, mas para isso, realmente, a coisa teria que abrir, tá, a economia teria que abrir, a gente não consegue enxergar isso, é, num período aí, pelo menos uns 4, 5 meses aí fechado, a gente quer dizer, ainda com restrição de mobilidade, né, eu acho que a gente ainda vai ter aí, até vacinar a galera legal, é, então, SBFG3, o que mais aí, ah, não entendi, eu sei a, né, que só são as minhas três, são as minhas favoritas, tá, em termos de fundamento do setor, apesar de que estão, realmente passando um momento difícil, por conta da economia fechada, mas hoje também realizando um pouquinho, esse papel, o meu pensado do setor hoje realizando, né, HGTX, também a gente, também gosta, também hoje batendo agora no suporte, aí seria uma compra, é, uma tentativa de compra um stop curtinho, aqui dá para brincar bem aqui, tá, acho que é bom, esses 16,60 para testar, também ainda meio, também de novo, tendência de baixa ainda, papel com cara, acho que vai subir, mas ainda a tendência primária dele é de baixa, ele para ganhar força, ele tem que romper aquelas máximas ali, do 18,30 mais ou menos, tá, então, é, bem bacana, tá, é, deixa eu ver aqui, é, o pessoal, o pessoal aqui chegando aqui, deixa eu ver se tem algum comentário, que vale a pena, pô, o CSN a gente já olhou, tá, no começo está lá, vi a varejo também, é, a gente olhou, a pergunta é se vale a pena comprar o próximo exercício, eu acho que é uma boa aposta, cara, vamos olhar, eu acho que o próximo exercício pode ser um exercício de virada mesmo, cara, pode ser, tá, o pessoal aqui falando do like, né, cara, chegando até, tentando, a gente tentando alcançar os 400 likes, não está fácil, quem sabe o 500, tá, então está no início, está no início da live, o CSN, tá, cara, a gente falou já da parte de commodities, tá, então se a ERIG aqui com uma cara boa, vamos dar uma olhada, então, assim, mais um setor, já que sobrou um tempo, vamos olhar um setor rapidinho, o setor elétrico, que a gente já não olha faz uns dois dias, olha, esse setor elétrico, semig, tentando também, para mim, fez um caiu, cortou também, já está uma tendência de alta aqui, de curta, aqui, eu acho que aqui também valeria uma compra, eu gosto de semig nesses níveis, tá, equatorial, esse papel que eu adoro, papel já mais consolidado, um papel que, olha, cara, deu um tiro esse papel, em cara, que pancada que deu, foi resultado, não, não, foi uma, eu acho que ela ganhou uma, ela ganhou uma, uma concorrência, uma licitação, e aí deu essa pancada, também teve um bom resultado, papel também, papel muito bem gerido, também, espetacular, ela pega umas empresas destruídas e ajeita, é impressionante o que a Equatorial faz, eu sou fãsaco da gestão da Equatorial, uma gestão muito boa mesmo, um papel de ótima qualidade, Elet3, aqui, vamos para a parte de privatização aqui, vamos ver se o troço está soltando, está soltando, está soltando as amarras, o pessoal colocando uma probabilidade maior, dessa privatização sair, também com a cara boa, Elet6, vamos ver também, que é um pouquinho parecido, também com uma cara, que está com cara, que tudo está indicando aqui, está ganhando força aí, para tentar romper essas máximas aí, esse papel privatizando, ele vale muito mais do que isso, só para deixar muito claro, é um papel que a gente gosta, Bepan, segue voando, desde aquela compra, segue voando, eu acabei tão precipitado, ali no dia que a gente deu gain, aqui a gente deu gain, na faixa de 13 reais aqui, eu achei que o papel poderia voltar, mas pelo que visto, está firme para caramba, está com a melhor cara, minha melhor cara de cair, também, quem mais, Elet, o que mais tem no setor de, a Copel, Copel está com um gráfico lindo, também, deixa eu ver aqui, aí tem Taesa, que voou também, baixa recentemente, a cara, olha o Copel, como é que estava com um gráfico lindo, a última vez que a gente viu, esse gráfico estava lindo, eu, eu arriscaria uma compra, tá galera, sem brincadeira, acho que aqui, vale muito a pena uma compra, tá cara, acho que o papel deu uma realizada, a chance de compra, tá, então também, acho que não tem porquê, muito esse setor cair tanto, ou seja, setor elétrico todo, com uma cara boa, ela também, então assim, voltando né, aquele comentário que eu sempre falo, eu acho que o mercado está, se preparando aí, para dar uma, para dar uma melhorada, cara, sem dúvida, está se preparando, tá, mas, é, ainda não, ainda não fica assim, ainda está faltando, você vê que falta confirmação, o mercado arrumou para subir, falta confirmação, apesar do Ibovespa, na minha opinião, tudo bem que está meio sem volume, ainda não está sem tratamento, está sem aceleração, o Ibovespa está também, acima desse 118 mil aí, para mim, está meio rompido também, tá, é, então a galera aí, chegando, então o pessoal perguntando, outros papéis aqui, do setor elétrico, vamos dar uma olhada, Tietê, a gente não olha há bastante tempo, entrou Tietê, 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 peraí, Tietê, como é que o, o código Tietê, hein, porra, Tietê, eu achei que era Tietê, mas não tem, pô, minha salva aí galera, Tietê, não sei mais o grau para o Tietê, cara, foi mal aí galera, perdi, Tietê 11, não está entrando Tietê, Taesa linda também, cara, subiu pra caramba, é, esse papel que agora, a tendência é ele ficar um pouco parado, cara, acho que ele já andou o que tinha que andar, já mudou de patamar, esse papel é um papel que, quando depois chega no preço, ele não tem muita surpresa para acontecer, apesar de que surpreendeu bastante, desde um resultado que ele soltou, é, na verdade, o resultado, a primeira pancada que esse papel deu, foi quando ele soltou o resultado do terceiro tri, foi muito bom, ele deu a primeira andada, aí foi, subiu pra caramba, chegou a cair um pouquinho, aí veio o resultado do quarto tri, que ele colocou num momento muito positivo, tá aqui uma distribuidora de energia, o pessoal me salvando ali, AS, ASB3, então, isso agora, Tietê, virou ASB3, tá aí, então, é, deu uma realizada aqui, é, também ponto de compra também, é, galera, isso aí, cara, virou AS, né, tá certo, AS Brasil, bom, é, eu vou deixar, pode, já vi que o Iber aqui, tá vendo, por isso que não pode ficar alertando muito, né, que o Iber, ele se acorda, todo dia com a cara bonita, e aí perde força na segunda etapa, vamos ver se vai ter um dia que, olha lá, também é uma coisa que perto, né, os dois papéis, eles acordam animados, e perdem força, perto já saindo na mínima, 23,90, e Iber, e tem que sair na mínima, 16,16, não andaram dessa vez, a bolsa continuou com 0,50 de alta, não sei nem dizer o que que tá melhor, é, vale, cai, cai até legal, 0,35, GGBR, é, cai um pouquinho do preço, tava, cai, não sei, acho que os bancos melhoraram um pouco, né, e a parte proteína melhorou, aqui sim, aqui deu uma melhorada boa, o cara segue ainda sendo o setor mais forte aí do vencimento, a gente pegou alguns ganhos ali, mas o setor segue firme, galera, acho que passei a mensagem 11,15, meu irmão deve estar entrando aí, em algum lugar, o horário que ele entra, eu queria de mais uma vez agradecer, chegamos nos 400 likes, obrigado demais a vocês, quem não conheceu o canal, não esquece de se inscrever, vamos tentar pegar um likezinho final, pra ver se bate 4,50 likes, seria legal, aí é sempre bom, e é isso gente, então de tarde a gente volta, a gente vê essa segunda linha, fiquei devendo pra vocês uma segunda linha, até a gente viu um setor elétrico aí, que normalmente a gente não vê, porque tá por conta da falta de notícias no início, então não tinha muito o que falar na introdução, mas a gente conseguiu ver o seu um pouquinho, do setor elétrico, mas de tarde a gente dá uma olhada nessa segunda linha aí, com certeza, tá bom? Galera, muito obrigado, e até 4,30. e até 4,30.